Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão Fundo Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso, o GTA Eu tô indo na sua casa com o meu carro estiloso, Chris Ih, vê que esse carro velho aqui Pô, todos os meus carros são estilosos, fala Ah Metido Esse meu carro aqui É ruê Tem que tá te ligando aí, Chris Eu não tô de rom aqui, eu não conheço nenhum rom Rom, rom que aí Rom é o parceiro do Do Trevor Eu tô apreciando aqui, não conheço não Não conheço não, é de comer É de comer, é Opa, o que que é isso aqui? O que que foi? Sei lá Cheguei no seu caso, tá com uma bazuca na nuca Você nem chegou aqui Eu cheguei, já voltei O que foi? Não tô te vendo Aqui na porta Onde? Oi Você não tá aqui não Oi Eu tô te observando com o binóculo Olha o tiro que passou Pegou lá na parede Oi Ai Caraca, que que foi isso, velho? Cadê o dinheiro? Foi de sniper isso? Não, pô, foi de pistola Pistola? Tá bom, que pistola é essa que faz barulhão? Pistola sniper Aham Pistola com calibre de sniper Calibre quanto? Calibre 50, essa pistola? Uma magra, esse treco? Cadê você? Eu não sei Eu estou onde eu não estou Eu não estou onde que eu vou estar Caraca, velho, filósofo Opa Por que a polícia tá atrás de mim? Eu nem fiz nada Eu só matei um mineiro Caraca, a bala não passa ali, velho É prova de bala, marada Que merda Vai se mexer, gente Fica perto, fica parado Eu não Se vira Eu vou me acertar Caraca, velho Mentira, como? Ah, é sagrado, capeta Opa Que isso? É Como? Que mentira Prova de bala, né? Mentira, gente O que você fez? Ah, agora é sua vez Vem cá Vem cá, pega Vem Ah, cadê você? Onde você tava? Sei não, eu nasci aqui Onde você? Sei lá Uai Não tô gostando disso Caraca, velho Tá da hora isso aqui Onde você tá? É briga agora Estou onde eu não estou Deixa eu me esconder em um lugar aqui Porque esse tempo É um safado Eu tô safado não Opa lá, tá vendo? Acabou de já saber onde eu tô Caraca, velho Caraca, velho Como é que eu tô escondido assim, Cris? Vou ficar escondido aqui Trás dessas moitas Não dá pra ver Eu sou uma moita É a briga de snipers agora Eu quero ver Ele tá só andando Tá só andando, seu vagabundo Passando por trás das casas Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ah, eu caí aqui, velho Que que é isso? Essa casa foi muito confusa, Cris Eu caí num lugar aqui que eu não consigo sair Vai, meu filho Isso, consegui sair Caraca, Cris, tem que ir embora Daqui a pouco tá lá no No forte sacudo Tô nada Tô aqui do seu lado Você não tá me vendo? Não tô vendo nada Caraca Nem tô te vendo aí no manteio, Cris Cadê? Cadê você? Por que eu não tô te vendo? Pô, onde você tá? Eu não consigo te achar Já se não vale Não consegue Tá me acertando o tiro aqui Que vagabundo Pô, por que eu tento em você Ou você não morreu? Eu fiquei com 5% de vida, velho Ah, assim não vale É sacanagem Mentira Caraca, velho Cadê? Eu não consigo te ver Só tô sentindo O tiro passa aqui do meu lado Pô, mentira isso aí, cara Mentira, né? Ok, Cris Sobe aí no meu carro Vamos dar uns rolés aí Vamos, vamos Vai Pega o carro aqui Vai, tô chegando aí Psss Oh, que que é isso? Caraca, tem um cara Sendo correndo ali, velho Ai Coitado Oh, cara Que isso, cara? Que maldade é essa? Olha lá Pega ele Bate aí, Jean Cadê você? Cadê? Vem cá Eu vou te atropelar agora Não Cadê você? Vem cá, volando Oh Ele me matou Se eu morri também, caraca Mas nós dois, Cris Só você Ah Você tá ali Ok, eu vou pegar um carro aqui Cadê? Por que que eu não posso entrar no carro? Para que esse negócio não pode entrar no carro Eu não gosto A polícia está atrás de mim agora Por sua culpa Ai, não quer andar Furou o pneu do carro Quebrou ele Por que não dá pra andar? Sei lá, velho O pessoal tava falando lá, Cris Pra mim Oh, pra eu aumentar a minha força Vem cá, Cris Deixa eu aumentar a minha força Não, não, não Vai, vambora Vambora Entra no carro aí Tá tudo tranquilo Vai lá Então vambora Você tá aqui comigo, né? Oh, tem polícia aqui Vagabundo Olha lá Tá vindo três polícias Uma estrela só aqui Tô dando com esse carro feio Do capeta aí, ó Pô, carro estiloso, velho Carrão esse Parece a mesa de... O pano de forrar mesa aqui em casa Caraca, desse jeito, Cris Caraca Calorito Treco brega É, não É da hora, pô Falou que é da hora Calorito da você, né, Cris? Não, cadê aí? Carro velho ainda Todo quebrado Carro lento Olha aí Sem vidro na frente Olha aí O vidro que você quebrou Aposto Sem vidro dos lados Olha lá Tá me tirando aqui Ah, furou meu pneu, velho Sério? Ah, não, furou não Foi faísca mesmo Que saiu Olha aqui Vamos fugir disso aí, Jean Não, vou fugir Se você quiser Liga pro Lester aí, Cris Não tem dinheiro Ah, agora não tem dinheiro Vagabundo Não, não tem Eu juro, cara Foi assaltado Uhum O mineiro me assaltou Mineiro, tô sabendo Aumentou uma estrela Que que é isso? Isso não vale, hein Não Caraca Tanto tiro Vagabundo Caraca Que que foi isso, meu Deus Olha que mó da hora Aquela ali Olha o cara batendo a gente Que isso? Sei lá, velho Sai daí, Jean Não dá, velho Cara, que que foi isso, Cris? Deixa eu ver Vai, vai, rápido Continuando ré Olha o pneu lá Saiu no fumação Mate ele aí Que otário Que otário, velho Que isso? Sai daqui, polícia Porra, eu trouxe Olha a polícia Não, a stop de cá é o caralho Não vai se topar nada Ai, 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 meu Deus Olha a moto, a moto, ai, meu Deus Olha isso, perfeito, mano Caraca, que é isso Tá dirigindo no gelo? Pô, tudo calculado Olha a polícia Olha por isso, é bom? Quero ver pegar a gente Vem cá, vem, vem Pega então É, pra gente fugir Não é pra eles pegar a gente, não? Não Achei que era Olha que carro é isso aí na frente Esse aqui Esse aqui É um limousine? Esse aqui é? É, um limousine É um limousine? Homem? Sim Olha Opa Ó, tá piscando, tá piscando ou tá fugindo? Piscando ou tá fugindo? Sim Vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai A polícia vai chegar, velho Meu carro é lerdo Olha a limousine Que que é isso? Sério? Limousine? Cadê? Sim, ela tá aí da gente Quero ver Não é limousine ali, ó? Aonde? Ah, não, parece Caraca, a limousine do Chris é uma bicicleta Limousine da polícia Olha aí, isso parece limousine desses carros Todos os carros Dá pra fazer limousine, você sabe, né? Aham Fazer um Fusca limousine aí Sim, só tem uma serra, né? Tico-tico Sim, você serra o carro no meio Passa um Super Bonder Junto, treco ali e pronto Você tem um carro ou limousine Ok Olha os carros de limousine Eles são feitos ou você compra ele pronto já? Não, tem uns que já é feito Já vem pro outro de fábrica, né? Agora esses aí, esses mods aí É loucura Eu já vi ter Hammer, é Sim, é mó loucura, velho Ok Pô, cara, olha aí, velho Esse trânsito do GTA tá muito ruim, Chris Sim, né? Tem que melhorar as rodovias Sim, vou ter que ligar lá pra prefeitura E falar Ô, você não tá controlando aí? O que é que tá acontecendo? Não tô sabendo aí A gente precisa fugir hoje ainda, hein? Olha lá, gente Todo sambando no carro Sim, tá ficando de noite já Você tá de óculos aí, Chris Tem um compromisso hoje à noite Você tem compromisso? Sim Qual que é o seu compromisso, Chris? Eu só lá, é segredo Ah, é segredo? Ah, beleza, então Só queria te falar, viu? Que a gente já fugiu da polícia Ok, olha lá Eu quero uma daquela Então, vambora Vem cá Será que dá pra guardar aquilo ali na garagem? Não é possível Cara, esse carro aqui é mais leve do que a Kombi Não acredito Caraca, velho Eu quero aquela Kombi pra mim Não é possível Meu sonho é ter uma Kombi Olha lá, olha lá Pega Olha aí, velho Combona lá Pega, 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 pega Caraca, estrecau pra caralho, hein? Pera aí Ué, Kombi tunada ainda Pretona, pá, bola Tem que ter um negócio de surf ali O cara saiu da Kombi, Chris Não, ô, ô Não Ele me tirou aqui, Chris Me ajuda aqui Não, cara, com esses problemas, ué Você vai bater no velhinho aí, pô? Pô, é que começou a bater primeiro em mim Ó lá Pronto Pô, tá acabando o carro O cara é resistente, hein? Vambora, sobe aí, Chris Olha que combosa da hora, moleque Caraca, rápido pra caralho Chris, o track é mais rápido do meu carro mesmo Tô vendo Não é nada Não é nada Não é nada Por que eu tô sentindo um frio aqui do meu lado? Ah, não Do seu lado tá vindo frio Deixa eu olhar A primeira pessoa estrela Oh Caralho Você viu isso? Que agressivo Vamos olhar atrás da Kombi O que que tem atrás dela? Tá uma hora essa Kombi, moleque Olha aí Bonitona, em pé, né? Se quiser, eu quero a hora pra mim Tenta botar na garagem Olha só, toda tunada, velho Eu vou colocar na garagem mesmo, velho Olha só Quero uma Kombi dessa na vida real Que bacana Olha aí, velho Tem negócio de servo Olha a roda dela, cromada, velho Olha isso Aí, Vox Se você mandar uma Kombi pra mim Não tem problema, não Aí Quero uma Kombi também Ué Olha Como pode ser um Fusca? Não Fusca não Fusca não tem mais produção Eu não quero Ah, se for o Bilton É o que você for Sim, aí É ele Caraca Pra chegar no mercado Tem que fazer essas curvas tudo Não quer fazer tanta curva assim, não Caraca Olha só O que é isso? Eu quero ir pela contramão mesmo 2 horas later Eu vou fazer a curva aqui mesmo Quer ver? Quer ver Quer ver se eu não chego lá em casa assim Ok Faz a curva aqui Ó Vamos lá, GPS Arruma aí, GPS Ah Não é possível Vai dar na mesma, Cris Meu Deus Certo Não vai chegar lá nunca Esse carro Não vai chegar lá nunca, velho Essa Kombi lerda Ah, não É aqui sim Aí, ó Viu? Ó Isso aí Tá certo Na contramão Onde você vai? Era pra fazer um drift Não é certo isso, não Mas eu descobri que a Kombi não faz drift Caraca Cris Que carro lerdo Meu Deus do céu Nossa senhora Como que ela tava aquela velocidade lá naquela rua, velho É possível Porque ela tinha portas, né Agora ela não tem mais Sim, a porta é o motor dela, né Acho que teu controle tá quebrado Acelera mais aí Ah, pronto A polícia tá vindo Agora eu não consigo entrar dentro do garaco Foge, foge Foge da polícia que eu quero ver Ow Ow, tá batendo aqui Pare de me atirar então, vagabundo Que eu fujo Nossa, mulher gritando, velho Nossa, mulher gritando Eu não tô atirando É, eu vou explodir essa Kombi É a polícia Explodir essa Kombi que eu sei dentro dela Não Vou assim Olha aí Tá chegando em casa Tá chegando em casa Vai, vai Liga pro Lesser aí, Cris Vou ligar Isso aqui não Isso aqui não Ele não me atende ainda Atende sim Você colocou recompensa pra mim Ele não fala comigo Ele tem que liberar lá Ele tem que ligar pra mim Ah, é Ele é chato Ok, vamos ver se dá pra entrar dentro da garagem Vamos ver se dá pra fugir Ah, não Eu não posso acessar a garagem Quando eu tiver com a polícia atrás Ok, já dá um jeito nessa polícia aí Ah, não, Cris Vamos roubar o carro deles Vamos roubar o carro deles Eu vou ligar pro Lesser aqui Que eu quero guardar essa Kombi Tá ansioso Sim, é um Kombi bonito Eu nunca vi uma Kombi dessa assim Com prancha em cima e tudo Ok, pronto Pode atirar, vagabundo Ah Essa aqui Quero essa Kombi mais não Tchau Vagabundo Vagabundo